Estamos no ar, bom dia, boa tarde, boa noite, é um prazer recebê-los aqui no programa As Pingas nos Ixi Ferrou Brasil, e hoje, sextou, 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 hoje, sexta-feira, dia 10 de novembro, estou muito animado com o novo visual, espero que vocês tenham reparado no novo visual, tá certo? Ficou bom assim, diretor? Ficou ótimo? Ficou bom? Não sei se vocês estão percebendo a diferença, alguma coisa mudou? Ah, eu sei que você já reparou, a gravata, a camisa voltou, a camisa oficial voltou, o rapaz me entregou ela agora cedo, lá no meu camarim, e a camisa oficial voltou para engrandecer o nosso programa, concorda, diretor? Espero que vocês tenham percebido estas pequenas diferenças, né, no meu visual Como é que é? Ah, o diretor percebi também, achei que vocês não iam perceber, mas então, com o cabelinho cortado, amparado, raspado, para poder trazer as notícias desta sexta-feira, dia 10 de novembro, dia 10 de novembro, e infelizmente, infelizmente, tem até que tomar uma diretora, está difícil, as notícias não são nada boas, infelizmente, e é sério, agora é sério, infelizmente, infelizmente, as notícias não são boas, eu convido vocês, porque se eu colocasse os vídeos que eu vejo, que eu acho importante compartilhar com vocês, se eu colocasse aqui, no nosso programa, o programa ficaria extremamente extenso, e cansativo, e vocês não, de repente, não gostariam de compartilhar isso. Então, eu convido vocês que tenham, igual a minha necessidade de conhecimento, assistam o canal, que eu assisto regularmente, diariamente, é muito bacana, que chama Mundial Telenotícias. E, o último vídeo, se você entrar aí no YouTube, na busca, coloca Mundial Telenotícias, você vai ver o último vídeo, brasileiro no Hamas, brasileiros no Hamas. Eu comentei, no vídeo de ontem, que dois brasileiros da Polícia Federal, é, prendeu, como suspeitos, de estarem apoiando o Hezbollah, não Hamas, o Hezbollah, e, nesse, nesse vídeo, da Mundial, eles mostram o que que aconteceu lá no Congresso Nacional. Gente, pasmem, diretor, eu tenho que falar, pasmem. Os deputados, de esquerda, obviamente, pessoal, vários, vários partidos, apoio ao grupo extremista, extremista, do Hamas, no Congresso, na sessão, foi extremamente tumultuada, com gritos de, né, contra Israel, não vou nem falar as palavras, mas eu acho que não, não, não vale a pena, mas é um vídeo que ele passou, de dez minutos, e um deputado, de direita, foi até, esse, esse plenário lá, pra poder, é, defender, sabe, e foi, praticamente, tirado à força, pela Polícia Legislativa, assista ao vídeo lá, e olha a opinião do apresentador, esqueci o nome dele, é, e o que ele fala sobre, o que tem acontecido, inclusive, diz ele, que, ah, Israel informou, que nos ataques, e na organização, os ataques que houve, em Israel, haviam, dez, 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 dez brasileiros, que estão sendo, procurados, com envolvimento, naquelas ações, isso é, muito, 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 preocupante, diretor, eu, quando eu falo, esse tipo de coisa, me dá, a gente fica, realmente, é, estarrecido, com as coisas, que vem acontecendo, no Brasil. Oferecimento da cachaça, toma lá, da cá, você não pode ficar sem a, toma lá, da cá, experimente, que você vai amar. Estamos de volta, com o próximo bloco, ainda, diretor, com a seriedade, que o tema traz, nessa sexta-feira, sobre, a descoberta, de pessoas, né, de brasileiros, envolvidos, nesse tipo de ação, e, você vê, pessoas, que apoiam, esse tipo, de grupo, é, muito, preocupante, pra gente, aqui, no Brasil, e, eu, como é, que eu falo, quando, esse, novo, governo, se instalou, a partir de primeiro de janeiro, ou, lá atrás, quando, foi divulgada a vitória, né, do, presidente Lula, em comentários particulares, entre amigos, eu comentei, uma coisa muito triste, que, eu falei que, o país, nunca mais, seria, o mesmo, do que era, esse pessoal, não sai, não sai mais, do poder, tudo, que eles puderem fazer, pra poder, tem que falar, diretor, tem que falar, tudo, que eles puderem fazer, pra perpetuar, no poder, eles vão fazer, tanto, é, que, já acabou, a verba, já acabou, o dinheiro, brasileiro, porque, eles, estão colocando a gente, pra todo lado, pra não sair mais, isso é com certeza, então, é muito triste, a gente ver, que, pra onde está indo, o que espera, pra nós, eu falo nós, a maioria, do povo brasileiro, que ainda tem, respeito a Deus, a pátria, a família, a gente não sabe, o que vai acontecer, mas, dá pra imaginar, aonde a gente, pode estar indo, isso é que é triste, eu fico com, muita tristeza, de ver, que isso, não vai acabar bem, ou, nem acabar vai, que é o pior, isso, perpetuar, para as novas gerações, é o que me, entristece, com toda franqueza, eu sinto, a gente se sente, pequeno, que a gente, não pode fazer, nada, pra poder, pelo menos, eu estou tentando aqui, fazer algo, né, pra, justificar, essa minha passagem, pela vida, deixar algum recado, que possa, é, dar uma certa esperança, às pessoas, pra que a gente, imagine, um futuro, melhor, pras nossas crianças, pros nossos jovens, né, é o que a gente, é o que a gente espera, mas, tá difícil, tá difícil, acreditar, que isso pode vir, a acontecer, infelizmente, fica com os nossos comerciais, e volto já já, tentar fazer um pouco, trazer um pouco mais de alegria, fique agora com nossos comerciais, nesse bloco, foi o oferecimento, do nosso novo, patrocinador, espetinho do Ricardão, fora de série, olá, estamos de volta, com o programa, as pingas nos, ixi, ferrou o Brasil, nesse bloco, pra gente, tentar trazer um pouco, mais de alegria, diretor, vamos ser um pouco, mais, mais rápido, mais eficiente, mais profissional, e vamos falar, de, futebol, vamos falar, de futebol, diretor, não vamos falar, de política, mais, vamos só falar, de futebol, 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 o que vocês acham, vamos falar, de futebol, não, não, o pessoal, não está, nem assistindo, mais, futebol, o futebol, cadê o futebol, cadê o nosso futebol, está difícil, mas vamos falar, então, sobre política, política pode, política pode, é sobre política, é sobre o nosso, presidente Bolsonaro, Bolsonaro, não, Bolsonaro, não, Bolsonaro, não, mas vou falar, de Bolsonaro, sim, vou falar, porque, ele ligou, fez uma ligação, para o, assessor, do, primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ligou, para o, assessor, de Netanyahu, e pediu, encarecidamente, para que, o governo de Israel, liberem, os 34 brasileiros, que estão, que não estão entrando, na lista, para poder sair de Gaza, sair do, do conflito, tem um avião, já, no Cairo, no Egito, esperando, para trazer, esses brasileiros, de volta, e o governo, do presidente Lula, não tem se esforçado, o Itamaraty, parece, para trazer, esses brasileiros, então, Bolsonaro, interferiu, e pediu, ao assessor, para falar, com o ministro Netanyahu, para liberar, esses brasileiros, e parece, 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 que vai ser, liberado, esses 34, brasileiros, após, a interferência, do nosso querido, presidente, não, 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 se, 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 com a interferência, do homem, parece, que chega, amanhã, olha, para você ver, a força do rapaz, eita, esse homem, é forte mesmo, eita, presidente, por isso, que eles, não deixam, o presidente, ser, candidato, mais, caçaram, o mandato, caçaram, tudo, vão caçar, vão caçar, de novo, vai vir, mais que essa, vão caçar, mais oito anos, mais dezoito, mais vinte e quatro, Dilma, como é que é, vinte e dois, vinte e quatro, com trinta e seis, dá quanto, Dilma, 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 e a outra coisa, muito interessante, os vídeos, estão chegando, a sessenta visualizações, eu agradeço, muito o seu like, dê o seu joinha, dê o seu joinha, se inscreva, escreva, escreva, porque está, bombando, o programa, na internet, eu estou achando, que hoje, esse programa, vai ser o programa, mais assistido, de toda a internet, está certo, então, bora lá, dá o joinha, dá o gostei, dá o gostei, dá o não gostei, quem não quiser, dá não, não gostei, não tem problema nenhum, aqui a gente aceita, a gente é, democraticamente, é, aceitável, muito obrigado a todos, e volto no próximo bloco, fica aí, os comerciais. Este bloco, foi o oferecimento, do torresminho, do seu manel, seu manel, seu manel, diretor, mas hoje, eu não vou falar, do presidente, não ia falar, do presidente Lula, mas não vou falar, diretor, hoje eu vou falar, voltar a falar, do nosso, presidente Bolsonaro, vou falar, é incrível, como é que, a, a velha imprensa, né, age, rapidamente, para defender, para acabar, com a reputação, do presidente Bolsonaro, depois da notícia, que eu passei, que ele interferiu, lá junto ao assessor, de Netanyahu, para poder, trazer esses brasileiros, de volta, né, e se, realmente, cumprir, o crédito, que ele ganha, é maior, do que o crédito, do governo federal, que não conseguiu, trazer, essas pessoas, mas, para contestar, esse tipo de notícia, para que a imprensa, não fale, sobre isso, sobre a interferência, do presidente Bolsonaro, para trazer, esses brasileiros, o UOL, já, já solta uma matéria, agora, já dizendo, que, houve vazamento, de novo, das informações, da delação, daquele coronel Cid, que era assessor, do presidente, e dizendo, que ele, que a Michelle, e o Eduardo Bolsonaro, estavam, curiando, né, também, em função, de dar o golpe, de Estado, né, daquele 8 de janeiro, que eles, estavam, junto, a oficiais, do exército, para poder, tramar o golpe, aquela coisa toda, para você ver, como é que eles, agem, se sai, alguma coisa, bacana, do ex-presidente, do presidente, para mim, sempre vai ser, presidente Bolsonaro, sempre será, com todo o meu respeito, se sai, alguma matéria, que o coloque, em evidência, a velha imprensa, rapidamente, virá, para poder, trazer notícias, ruins, para poder, desviar o foco, da atenção, de todos nós, brasileiros, que queremos, ver esse país, voltar, à normalidade, e voltar, a ser, um país, onde, exista, a nossa liberdade, exista, o amor, às pessoas, o respeito, às pessoas, o respeito, às famílias, a Deus, respeito, a nossa pátria, e é isso, que a gente, tanto, quer, de volta, vamos lá, Brasil, muito obrigado, um bom final de semana, a todos vocês, a gente volta, na segunda-feira, com os programas, das pingas, e os, e os, ferrou Brasil, quero agradecer, de todo o coração, a todos, que, durante a semana, acompanharam, todos os programas, obrigado, aí, pelas 60, visualizações, se você puder, dar um joinha, tá, se inscrever, no canal, espero, estar trazendo, um pouquinho, de alegria, né, como eu sempre digo, um pouco de alegria, para que, a gente, consiga passar, rapidamente, por essas turbulências, que existem hoje, e que tem, pessoas, ficarem, extremamente tristes, desamparadas, mas, vamos ter fé, vamos acreditar em Deus, vamos acreditar no futuro do Brasil, vamos acreditar que algo aconteça, né, de fato, para poder, conter, certos abusos, que tem acontecido, na, nossa política, na nossa vida social, inclusive, profissional, né, que todo, todos nós, tenhamos sucesso, em tudo que a gente, possa vir a fazer, desejo, sorte a todos, desejo que, cada um, consiga defender, o pão de cada dia, com dignidade, com, trabalho, com trabalho árduo, desejo a todos vocês, e se vocês, quiserem, apoiar, divulgar, no meu, aqui no nosso canal, no nosso programa, alguma, publicidade, de vocês, fica à vontade, para entrar em contato, se você quiser, apoiar também, o canal, com, valeu demais, agradeço, tenha um ótimo, final de semana, uma bela, sexta-feira, e Deus abençoe, até segunda.